Essa semana o Papo de Fogão vai trazer três receitas deliciosas pra você. O chefe Samio Brutini, do Salipepe Bistrô, de Natal, vai preparar um ragua bolognesa e um risoto de polvo. E na dica rápida, o chefe Erivan, do Sargaço Bar de João Pessoa, vai fazer a tábua marítima. Neste final de semana, se ligue nos dias e horários do Papo de Fogão e siga o Papo de Fogão nas redes sociais. Tchau.